Olá, gente linda da internet! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Simone Fortuna e eu faço bebês reborn ou bonecas quase reais, isso mesmo. Eu tenho prazer de trabalhar fazendo essas coisas fofas. E o vídeo de hoje tá super interessante porque é mais um daqueles vídeos que vocês amam e pedem bastante, que é Embalando o Bebê Reborn Junto Comigo. Esse príncipe aqui é o Felipinho. Dá uma olhada, gente. Eu sou muito linda, olha o olho verde dele, que coisa mais linda. Esse príncipe é o Felipe e ele foi feito com muito carinho pra mamãe Valentina e pra vovó Maritê. E hoje eu vou embalá-lo pra que ele vá pra casa bem bonitinho, bem fofinho. O Felipinho, ele vai ficar aqui na minha cidade, ou seja, é uma entrega pessoal. Eu vou pessoalmente entregar o bebezinho. Então o modo de embalar é um pouco diferente porque ele não vai naquela caixa grande. Ele vai enrolado nessa manta linda, olha que gracinha. De barquinho, bem de menininho. E os itens do enxovalzinho dele vão todos normalmente embalados, perfumados, tudo bem bonitinho. Quer dar uma olhada como funciona? Vem comigo! Bom, aqui estão alguns itens do enxovalzinho do Felipe. Tem a roupinha curta, tem tenizinho, chupeta, tem as meias dele. Ali tem a mamadeirinha dele da NUC, é daquele estilo que não vaza, pode virar, não tem problema, porque ela tá vedada. Eu já ensinei a fazer aqui, dá uma olhadinha lá no vídeo, é bem facinho. Tem também escovinha e pente de cabelo, vindo pro lado de cá. Tem fraldinha descartável, tem a mantinha dele. E aqui é o certificado de garantia dele. Ainda tá faltando a documentação desse príncipe, porque eu vou buscar hoje na gráfica, mas eu já mandei fazer. Então falta a certidãozinha de nascimento dele, também falta o manual de cuidados, que vai junto com esse enxoval. Agora eu vou embalar um a um, perfumando. Bom, previamente eu embalo tudo no papel de seda, pra só depois colocar no saquinho de celofane. Aqui já tá o macacãozinho curto dele, que é um dos looks dele, e junto eu vou colocar a meinha, que já está embalada separadamente, olha que gracinha. E já tá perfumada também. Agora sim, vamos embalar. Depois de pronto, o saquinho fica dessa maneira. Embalado num papel de seda e dentro de um saquinho de celofane, e com um lacinho de cetim. Eu sou meio chata mesmo na hora de embalar, eu gosto de tudo bem embaladinho, bem cheirosinho, porque o bebê reborn é um sonho, né? Então a gente tem que receber o nosso sonho bem embalado, bem cheiroso e bem lindo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas com as fraldas descartáveis. Bom pessoal, terminei de embalar o enxovalzinho do Felipe. Obviamente ainda não tá pronto, tá faltando toda a parte de documentação, como eu disse pra vocês. Mas ele já tá quase prontinho pra ir pra casa da mamãe Valentina. Bom, depois de embalado, fica assim. Claro que eu ainda vou colocar numa caixa especial, eu ainda vou perfumar muito mais. E falando em perfume, gente, que pena que não dá pra sentir o cheirinho aí do outro lado da tela, porque o quarto tá um cheiro de bebê tão gostoso. E ele tá aqui, prontinho pra encontrar com a mamãe dele. Olha isso, gente, ficou precisando de um pacotinho, olha que gracinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostam de vídeo assim, não esqueçam de deixar o seu like e não esqueçam de avisar os seus amigos que quando nós chegarmos aos 100 mil inscritos, eu vou sortear uma linda bebê reborn. Então inscreva-se no canal, curta e compartilhe os vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!